Mas eu sei que lá, a minha esposa mesmo, né, tipo assim, junto com as irmãs, tem um certo perfil que se carrega pra se aceita ali, né, naquele ciclo social, pra se sentir pertencente. Sim. Você, faz sentido isso pra você, não? Isso que eu tô te dizendo? Faz, isso é real. Isso é real? Isso é real, com certeza. É real. Como que você cortava o cabelo? Não? Como que você era? Não, eu não cortava. Eu lembro, a última vez que eu cortei o meu cabelo foi um dia antes da minha filha Sarah nascer. E ainda assim, relutante, com muito medo. Porém, existiam coisas que eu não acreditava, Daniel. Eu fazia porque… Eu não sei nem dizer o porquê, eu fazia. Eu tava ali, então eu fazia também. Seguia. Exato. Eu tenho que me encaixar ali. E depois eu não cortei mais. Calça. Eu já, de começo, já não usava mais. Então, eu realmente, eu me enquadrei naquilo ali. Eu lembro um dia que eu cheguei em casa e falei, vou jogar tudo isso aqui fora. Que era uma caixinha que eu tinha de joias que os meus pais me davam. Era um piano. Foi até o piano foi junto. Porque eu criei uma repulsa tão grande daquilo ali, porque era pecado. Então, se aquilo é a representação do pecado, não tem que estar dentro da minha casa. Então, eu fui ficando bitolada também nesse nível, sabe? De padronizar, assim… É aquilo que a gente já conversou aqui. Eu, se eu me proponho a fazer algo, eu nunca vou fazer mediano. Ou eu vou fazer 100%, ou eu não vou fazer. Eu não consigo fazer mediano. E eu lembro uma vez, eu demorei muitos anos pra usar véu. Porque eu não concordava com véu. Ah, é? De jeito nenhum. Eu falava, gente, eu tenho cabelo. Eu pensava comigo. Eu tenho cabelo, pra que eu preciso de véu? Não concordava. E eu lembro um dia que eu fui lá atrás da igreja. E uma senhorinha olhou pra mim. E ela falou assim, filha, já não tá na hora de você usar o véu? Hace tanto tempo que você vem aqui, aquilo me constrangeu de uma forma. Eu me senti, assim, como se eu estivesse guspindo no prato de comida que me ofereceram. A partir daquele dia, eu comecei a usar véu. Só que eu não acreditava. Mas eu usava. Ou você usa, ou você se encaixa. Ou você tende a passar esses constrangimentos. Você é cobrada, assim, sem nenhum pudor. Sem ninguém tentar entender. A gente falou há pouco. Eu nem era batizada. Eu me batizei muito depois. Ah, você não era batizada nessa época? Ainda não. Não, eu não era. Então assim, você tá ali. Tá muito tempo ali. Ou você se enquadra, ou você tá fora. Você passa por esses constrangimentos, assim. E tá tudo certo. Tá tudo certo. É uma questão que depois a gente vai desenrolando. Então, mas você que é formada na área emocional também. Coach, Master Coach e essas questões. A gente acaba entendendo um pouquinho como que funciona o comportamento humano. Correto. Você falou uma palavra aí que me chama a atenção. Sim. Padronização. 100%. É um padrão. É um padrão. É um padrão. E uma das coisas, assim, que me faz pensar muito... Eu lembro quando eu entendi o que eu tava acontecendo. O que eu tava fazendo da minha vida. Eu falava, gente, você é uma pessoa tão inteligente. Como que eu me permiti viver dessa forma por tanto tempo? Não necessariamente existe alguém errado nessa história. É padrão. Se eu estou ali dentro, eu vejo assim. Hoje. Hoje. No momento, eu não via. E nem muito tempo... É uma linda de 32 anos. Isso. Nem depois de muito tempo que eu saí de lá, eu carreguei uma revoltinha ali por muito tempo. Eu vejo assim. Se eu venho aqui na sua casa, Daniel, e você... Eu sei, você é meu amigo. Eu sei que você não gosta de um certo comportamento. Se eu vier dentro da sua casa e me comportar daquela forma, eu não vou ser bem-vinda. Então, eu tenho que... É a sua casa, seu território, suas regras. Então, se eu quero vir aqui, eu tenho que me comportar... Se enquadrar. Se enquadrar. Ou então, eu não venho mais. Ou eu me encaixo, ou eu não venho mais. Então, não é uma questão de eu merecer estar ali, ou porque eu sou amada ali. Não. É porque eu me encaixei ao padrão. Existe um padrão. Existe um padrão de uniforme. Existe um padrão de comportamento. Todo local, ele tem um padrão. E ali é muito forte. Muito forte, né? É muito forte. Porque eu lembro, eu não tinha entendimento nenhum. E eu não tinha malícia nenhuma. Lembrando que eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. Eu não tinha conhecimento. Então, assim, você chamar a atenção desse nível, assim... E ela não tá errada. Eu tava dentro de um lugar onde todos usavam. Se tinha alguém errado ali, a errada era eu. Mas existem outras formas. E nunca ninguém falou pra mim, olha, nós usamos o véu por causa disso, disso, disso e disso. Aí eu vou atrás e volto uma vez. Um professor disse pra mim, você chegou aqui. Você que é obrigada a se enquadrar naquilo que tá acontecendo. Você que tem que saber. Você não acha que é um pouco de imposição isso? Eu acho. Porque olha só, Marina. Eu acho. Vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto, né? Quando eu estou em um meio, se eu nasci na África, e lá eles são acostumados a comer sentado no chão com a perna cruzada, é óbvio que eu vou acostumar. Aquilo pra mim é certo. Sim. É o padrão. Sim. Né? Então, mesma coisa. Se eu vou nascer lá no Polo Sul, Polo Norte, lá no gelo, eles fazem... É assim que eu vou fazer. Agora, quando você desenvolve um padrão e ainda coloca o nome de Deus nessa parada... Esse era o problema. Porque aí eu te impossibilito de você pensar. Exato. Porque, não. Além de ter um padrão, ainda é Deus. Então, não fica um pouco pesado? Como você vai questionar? Como você vai questionar? Como que você... Ainda mais lembrando que eu não tinha conhecimento nenhum. Então, mas... Olha só como é que é interessante esse negócio. Exato. Se nós abrir aqui um pouco e começar a arejar bem... E talvez você vai falar... Olha, Daniel, eu não sei se eu tava tão errada não, viu? Não acho que eu esteja. Talvez o erro... O erro é eu estar num ambiente errado. Só. Só. Ela não tá errada, eu não tô errado. Quem decide ficar lá, não tá certo, não tá errado também. Mas existem regras. Sim. Isso é um fato. Não tem... Não tem como falar... Tapar os olhos e falar... Não, não é assim. É, é assim, sim. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Talvez pode ter mudado hoje. Mas quando eu vivi... Existe a regra, existe o padrão. Você só é bem visto quando você tá enquadrado naquilo ali. Se você não tiver enquadrado naquilo ali... Tem alguma coisa errada? Por que ela não usa véu? Ou por quê? Será que é uma pecadora que tá aqui, né? Quem é essa pessoa? Você tá fora do padrão. Então, você já é questionada o seu comportamento, o seu caráter ali só porque você está sem um véu, ou porque você tá com uma calça, ou tá fora do padrão que ali é exigido. Que você tá sem um véu? Eu já sou eu. Que você tá com muita coisa. É uma calça, ou tá fora do padrão.